oi 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 pessoal daqui é o martínez para mais um vídeo e hoje pessoal vou vos trazer aqui CS GO né desta vez um competitivo uns a ver já há bastante tempo que não jogo competitivos vamos ver como é que isto vai correr né digamos assim a e pronto vamos ver o meu deus tiros furados no meu deus e o e o o o o Oh meu de a nossa senhora! Dois tiros furados, mano! Dois tiros furados, este cara está com um cacão, mano! Coitado, eu vou botar da boca, só para brincar um vinho com ele. Oh meu de a nossa senhora! Oh meu de a nossa senhora! Matei-o 3x de tiro furado, mano! GG! GG, meu amigo! GG! Tornar por lá! Hahaha! Ahhh! Ai, o menino está ali escondido! Ai, oh mano! Isto está bem no top! Então, eu não compro tudo o que eu não conheço? Sim! Ai! Ai! Então, vai começar ou não? Eita! Eu vou B. Eu vou B também. Um cara está meia, um cara está meia. Oh meu de a nossa senhora! 3x de tiro furado, 3x de tiro furado, 3x de tiro furado. Muito bem. Onde está a gente? Onde está? Onde está? É longo? Eu vou B. Não estou procurando agora. Ah, Fonix Vai, vai Vai, goby Ok, ok, stay mid Long Bum is mid, bum is mid Nice Inimish Ok, goby I goby and another guy Ok, I go with you I'll go from B That's enough Oh my god I go mid Holy fuck, I'm so hit I'm so hit I'm so hit I'm so hit I go by my friend Blank Incendiary out Where is the bomb? Counter-terrorist Ok Ok Os caras não falam nem o que caraças, é tudo nosso pô pronto. Não falam não falam pronto, só vocês é que sabem, só vocês é que sabem. A tabela, estes caras também matam tudo o que caraças. Nós estamos gastando o tempo, vamos! Falei! Mid, mid, um mid. Nice! Eeeey, eu dei de mão, scopo no gajo! Encounter terroristas, ganha! Bom trabalho, galera! Bom trabalho, sim, bom trabalho! É tão fácil! Sim, meu amigo! Eles não têm tópica. Plank down, smoke! Plank down, smoke! Smoke! Grenade! Deploying Flashbang! Deploying Flashbang! Flashbang! De Shan선! Deain de serenade! De Panos! DeAm aí, que irá! Deam aí e... Denee, porra! Deixe? Deixe? Os terroristas ganham! Vá! 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 Deployando flashband Connade out Deployando flashband Deployando smoke Mwind 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 Fácil Mwind Não é longa É longa Go 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 help Não 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 Stay in B Ah não go go bomb is dropped long Bomb drop A Yeah yeah go 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 Last one long Wait 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 Nice one Let's go Let's go Smoke Fire in the hole Fire in the hole Front fashion Counter terrorists win Oh just It's a bad thing Guys please don't fight gay gun They are so noob It's not good for them Let's go Floating flashbang Holy shit Deploying flashbang Grenade Can you take AK for me For me Come long For next one One is long go help him One is long Dunno He was bombsite A be careful He was bombsite A Eat you up I don't know I don't know Blank Double doors O que é bom? Eita, meu, grande momento de pressão. Eita, meu, grande momento de pressão. Eita, meu, grande momento de pressão agora. Ele está quase estando. Isso é o que você quer. Vou pegar a bomba. 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 ou não? Onde está a bomba? Que desprezo Não tem problema, mais de volta Mais de volta, mais de volta Mais de volta, mais de volta Não sei se é a série que eu errei isto, meu. Filhos da uma ronda, Zé. Fonix... 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 Fonix está todo desligado. Fonix dá uma ronda, Zé. Cê. Let's get this done Playing down smoke Grenade out Incendiary Careful B Tunnel 1 Counter Terrorists win Wow 2HB ha bora 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 ai chão wow Tchau, tchau. 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 Tchau. This is our day. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.